Obrigado, Renato. Meu principal disclosure é que eu sou eletroxologista intervencionista, então tenho uma visão intervencionista do tratamento da fibrilação arterial. Bom, como intervencionista, o meu desejo seria que a gente pudesse tratar todas as fibrilações arteriais de uma forma curativa, por ablação. Infelizmente, é impossível. Não é só impossível pela própria ablação, mas é impossível com tratamento farmacológico. Então, nós temos na prática clínica uma gama de pacientes com situações muito diferentes e o tratamento desses pacientes se resume em três estratégias principais. A primeira e a segunda, que são as estratégias que realmente mudaram o prognóstico e a mortalidade dos pacientes, que é a prevenção das embolias com os anticoagulantes morais e que, nesses últimos anos, houve um grande avanço com a entrada dos novos anticoagulantes. Segundo, o controle de frequência cardíaca para evitar que esses pacientes envolvam em frequência cardíaca e acabam tendo um aumento de mortalidade por esse motivo. E, em terceiro lugar, a manutenção do ritmo sinusal. Não há demonstração ainda de que isso mude o prognóstico do paciente, mas é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com fibrilação arterial. Todos esses tratamentos têm limitações, tratamento clínico, como nós sabemos. E aí, então, entram os tratamentos intervencionistas. Quando nós temos a incapacidade de fazer anticoagulação desses pacientes, pacientes de alto risco, então nós temos, atualmente, a oclusão do apêndice atrial esquerdo, que é o motivo dessa apresentação. Quando nós temos dificuldade com o controle de frequência cardíaca, nós temos, então, a indução do bloqueio atriventricular total e o implante do marcapasso. E a ablação por cateta, principalmente nos pacientes que existe a intenção de manutenção do ritmo e é muito difícil conseguir com as drogas antiarritmo. Então, vamos para a oclusão do apêndice. Se a gente for olhar a sequência do tratamento dos pacientes nos guidelines, principalmente a partir de 2006, quando o tratamento da filação arterial começou a ficar mais sistematizado, a divisão é basicamente essa, pacientes sintomáticos e assintomáticos. Como não houve nenhuma demonstração de que a manutenção do ritmo com as drogas antiarrítmicas fosse benéfica para esses pacientes assintomáticos, basicamente, o tratamento se concentrou no controle da frequência cardíaca e na anticoagulação. Anticoagulação baseada nos estudos dos anos final de 80, início de 90, que mostraram a eficácia muito importante da varfarina e um pouco menor da aspirina. O ajuste do uso dessa medicação com o tempo foi usando o score de Chades 2 para otimizar o risco-benefício dessa medicação e, mais recentemente, com o score de Chades VASC. Esse tipo de recomendação persiste no último guideline, 2014, e ainda essa estratégia com o uso da varfarina é considerada como classe 1A. O problema que todos nós temos experiência e vocês cansaram de ouvir durante o simpósio é que a grande limitação do uso da varfarina é a farmacocinética e a farmacodinâmica bastante complicada do uso da droga, tá certo? E a pouca utilização, a utilização menor do que aquilo que se desejaria. Isso na prática clínica e mesmo indivíduos muito graves e que realmente precisariam manter a varfarina, ao longo dos anos, em dois anos, o paciente, apenas 50% dos pacientes que já tiveram um acidente vascular conseguem manter a varfarina. Isso é um resultado muito importante e que dá uma força para o desenvolvimento de novas drogas anticoagulantes e o que foi que aconteceu e que entrou em uso clínico nos últimos 4, 5 anos com os novos anticoagulantes. Os novos anticoagulantes, claramente, eles mostraram um benefício pelo menos semelhante ao da varfarina nos vários estudos clínicos que foram usados. Esses são os 3 que nós temos as drogas disponíveis no Brasil, tá certo? O problema é que mesmo esses novos anticoagulantes, eles têm limitações. E no final de pelo menos 2 anos, em torno de 20 a 25, eventualmente 30% dos pacientes acabam deixando de também tomar os novos anticoagulantes. Então, no final das contas, no uso clínico regular com os novos anticoagulantes, nós vamos ter um grupo de pacientes que nós não vamos conseguir manter a anticoagulação e fazer prevenção adequada dos fenômenos embólicos. Daí, então, surge a alternativa não farmacológica. Estudos clínicos já antigos mostraram que nos pacientes que têm fibrilação atrialvalvar, quando eles têm embolia, então de 90% a 95% desses pacientes, a origem do trombo é no apêndice auricular esquerdo. Então, um raciocínio rápido para o cirurgião, na época isso começou com a cirurgia cardíaca, é tentar excluir o apêndice atrial esquerdo. Então, essa ideia surgiu na década de 30, muitos anos, e ela passou a ser utilizada quando a cirurgia cardíaca se tornou muito eficiente. Mas houve uma série de limitações com o uso da exclusão do apêndice auricular na cirurgia, pelo risco de sangramento, principalmente, e eles passaram, então, a evitar a exclusão do apêndice e apenas suturar. Mas aí também surgiu uma outra complicação, que é o vazamento. Pelo menos 30, 40% dos pacientes que fazem sutura do apêndice cirúrgico, eles ficam com refluxo, e alguns trabalhos começaram a sugerir que isso poderia, inclusive, aumentar o risco de eventos. Então, isso trouxe uma certa dificuldade de recomendação e utilização da intervenção durante a cirurgia. Mas aí, então, surgiu a ideia, com o desenvolvimento das técnicas intervencionistas, de usar algum tipo de equipamento que pudesse ocluir de uma forma menos complicada, menos agressiva do que o tratamento cirúrgico. O primeiro dispositivo que foi desenvolvido foi no início de 2000. Eu tive a oportunidade de, aqui no Incor, nós fizemos o primeiro implante, os primeiros seis implantes desse dispositivo aqui, que era o Plato, foram realizados aqui no Incor, eu fiz os primeiros seis implantes. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade para desenvolver pesquisa, principalmente coisa nova. Nós fizemos o estudo de fase 2, ajudamos a elaborar o dispositivo, ele tinha umas garrinhas maiores, nós tivemos perfuração do átrio, com essas garrinhas. Quando ficou pronto, o estudo foi aprovado, quando ele foi para a Conep, Conep, né? Foi rejeitado. Ele foi recusado por questões éticas. E aí, o estudo foi para a Europa, foi o Sivert, fez a primeira série dos 15 pacientes na Alemanha, mostrando que o dispositivo era eficaz, ele conseguiu, funcionou muito bem. E esse estudo começou, foi o primeiro impulso para a utilização desses dispositivos. Essa empresa teve alguma dificuldade econômica, não conseguiu manter os estudos clínicos. E, ao longo desses anos, outros dispositivos, outras empresas passaram a desenvolver dispositivos. Os que estão aqui, são os que estão em uso clínico ou em investigação. O Amplacer, que é da Sanjude, o Watchman, que é da Boston Scientific, e o Lariat, que é uma empresa nova, é um dispositivo totalmente diferente, ele oclui por fora. É feito um acesso epicárdico, esse catéter laça o apêndice, que é empurrado por dentro com o imã, e é um procedimento híbrido, endocárdico e epicárdico, para laçar o apêndice por fora. Desses dispositivos, o único dispositivo que tem estudo controlado, randomizado, é o Watchman. Os outros são todos séries, cortes, não existe um estudo clínico adequado. Habitualmente, o procedimento para o implante do dispositivo é relativamente simples, é fundamental conhecer a anatomia do apêndice, e para isso é utilizado a ecocardiografia transesofágica para fazer essas medidas, para adequar o tamanho da prótese para a anatomia do paciente. Esse é o aspecto do ecotransesofágico tridimensional, mostrando o orifício e depois do implante do equipamento. Então, existem dois estudos randomizados que foram realizados pela empresa do Watchman, e o primeiro foi esse, publicado no lance de 2009, chama-se Protect AF, e que randomizou o grupo de pacientes 2 para 1, alocaram 800 pacientes, 463 grupos da prótese, e 244 pacientes que foram randomizados para a varfarina. No paciente, todos que tinham indicação de anticoagulação e poderiam usar a varfarina. Não foi um grupo que não poderia, por exemplo, usar a varfarina e foi selecionado para o implante da prótese. Todos os pacientes poderiam usar a varfarina e eles foram randomizados para a prótese ou não. A maior parte dos centros foram dos Estados Unidos e da Europa. É importante que, após o implante, esses pacientes mantinham varfarina por seis semanas, mais aspirina, está certo? E clopidogrel e aspirina por quatro meses e meio, e aspirina continuamente. Quer dizer, esses pacientes não ficavam totalmente sem medicação anticoagulante ou antiagregante. Esses são os resultados do estudo. E o desfecho primário seria a composição do acidente vascular cerebral, morte cardiovascular ou embolia sistêmica. No primeiro ano foi bastante semelhante, e ao longo do segundo ano começou a haver um benefício em direção à prótese em relação aos pacientes com uso de varfarina. 3.0 de eventos versus 4.9. Isso também em relação a todos os acidentes vasculares cerebrais e mortalidade. O grande problema, e isso inviabilizou a aprovação da prótese pelo FDA, foi isso aqui. Logo na fase inicial dos implantes, há um excesso de eventos no grupo que colocou a prótese. Basicamente, não por falha da prótese, mas por acidente durante o procedimento. O acidente mais comum foi o hemopericárdio. Durante a manipulação do sistema, a posição transeptal, grande parte dos médicos aqui não tinham tanta experiência com acesso ao ato esquerdo, e houve um excesso de hemopericárdio aqui, que aumentou a taxa de eventos no grupo da prótese. Mas, para o desfecho primário, avaliando a real efetividade da prótese em relação à varfarina, não houve, então, ele atingiu o critério de não inferioridade. Para responder, para resolver a questão dos problemas, dos acidentes iniciais, o mesmo grupo manteve o protocolo, porque eles claramente perceberam que era um problema de curva de aprendizado. E aqui tem esse estudo publicado no Circulation 2011, do Vivek Reddy, comparando o grupo desse estudo, o Protect AF, esse é o estudo normal, depois a segunda fase, quando eles já tinham experiência, e depois eles continuaram com um protocolo, um registro, com o implante dos pacientes, e aqui vocês vejam a redução do hemopericárdio, houve uma redução significativa. Então, é uma questão de curva de aprendizado do pessoal que implanta o sistema para reduzir os acidentes. Agora, em 2014, eles publicaram novamente a mesma corte, agora com quase, até cinco anos de seguimento, a média de 3,8 anos, e aí eles começam a mostrar o benefício no desfecho primário, e mesmo agora no desfecho de segurança, ao longo do tempo, com o benefício que o device tem em relação à varfarina com o excesso de sangramento, começa já a não haver mais diferença significativa. Quer dizer, o grande problema foi na fase inicial dos implantes. Então, esse tipo de implante com o Watchman, ele atingiu o critério de não inferioridade, inclusive agora com o longo tempo, já atinge inclusive de superioridade. e sugerindo que esse tipo de estratégia poderia ser uma alternativa, então, ao tratamento com o anticoagulante, com a varfarina, especificamente. Recentemente, também foi feita uma revisão de vários estudos observacionais, que sugerem também uma baixa taxa de eventos, principalmente de eventos isquêmicos, acidentes floreculares isquêmicos, no grupo em que recebe o device. Eles compararam, fizeram a composição dos eventos ajustados aqui para a varfarina, em relação ao uso do trial com o Rivaraxaban, da Bigatran, a taxa de eventos, nessa metanálise, a taxa de eventos isquêmicos foi bem menor, mas vocês vejam que aqui o estudo randomizado, que é o Protect-EF, está mais nesse nível aqui. Então, provavelmente, a realidade deve estar mais próxima daqui. Mas isso sugere que, apesar das limitações, a estratégia de oclusão do apêndice auricular esquerdo possa ser uma alternativa para esses pacientes que não tenham possibilidade de manter a anticoagulação. com essas informações, os guidelines atuais recomendam o uso da oclusão do apêndice como classe 2B. Pode ser considerado em situações especiais. O Dr. Kahn fez uma revisão e faz o seu ponto de vista, sugerindo, então, que os pacientes que tenham alto risco de eventos simbólicos e também alto risco de sangramento. E eles possam ter uma recomendação para o implante do device quando eles têm tolerância à terapia, quando eles têm contraindicação para anticoagulação e quando têm sangramentos recorrentes com a tentativa de manutenção dos anticoagulantes. Ou quando eles têm um risco elevado de eventos simbólicos, mas eles não conseguem manter a anticoagulação. Está certo? Porque eles têm uma dificuldade para manter o nível adequado da medicação, têm uma dificuldade de manter o nível adequado da droga e ou coloca, inclusive, aqui como uma possibilidade o indivíduo que deseja não tomar anticoagulação. Então surge aqui uma possibilidade. E, na verdade, o estudo clínico ele comparou indivíduos que poderiam usar a medicação ou não. Então existe uma demonstração de que existe essa possibilidade como alternativa. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos começando com a experiência agora. O ótimo foi aprovado mês passado e está entrando no mercado esse mês por coincidência. e a minha impressão pessoal é que é um sistema que funciona muito bem e que pode ser uma alternativa bastante satisfatória para os pacientes que tenham limitação com os novos anticoagulantes, principalmente. A gente percebeu, ao longo desses anos, um grande avanço desde quando ficou claro que a varfarina era fundamental, era importante para diminuir o risco de eventos embólicos nos pacientes com fibulação arterial. quando surgiu em seguida o grande benefício foi a ablação por catéter que surgiu há mais ou menos uns 10 anos e ela vem crescendo, mas nós sempre temos limitação. Existe alguma evidência de que os pacientes que fazem a ablação e mantêm o ritmo sinusal, talvez eles não precisem manter a anticoagulação. No futuro, essa é uma informação que precisa ser ainda validada. Nós temos mais recentemente os novos anticoagulantes que foi um avanço brutal e eu acho que agora nos próximos anos, nos próximos 5 anos pelo menos, eu acho que esse conceito da introdução da oclusão do apêndice ela vai começar, eu acho que nós vamos começar óbvio pelos pacientes que não podem usar os novos anticoagulantes principalmente quando eles conseguem tomar a varfarina os novos anticoagulantes mas a grande barreira que nós vamos ter que vencer é como utilizar o sistema porque a grande barreira para essa terapia é o custo. É o custo médio entre os dois equipamentos que existem no Brasil em torno de 30 a 35 mil reais. Então isso para o SUS autorizar vai ser praticamente possível ainda mais na crise que nós estamos agora então isso vai ficar longe e aí vamos ver também como é que o seguro-saúde vão se comportar. Então a barreira que nós vamos encontrar aqui para frente eu creio que vai ser não mais tanto científica de recomendação e indicação mas de viabilidade econômica para a utilização desse tratamento. obrigado. Obrigado. Obrigada.